Agora a gente vai então mostrar duas músicas desse trabalho chamado Raspunho, que é o disco que a gente lançou em julho, de forma totalmente dependente. E uma das músicas que a gente vai apresentar é uma música inédita, do ponto de vista de ser apresentada ao vivo. A gente nunca tocou ao vivo e vai tocar numa versão um pouquinho diferente do que está no disco. Então vou me preparar aqui, vou tocar violão aqui e fazer uma caça também. Raspunho 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 Amém. 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 Amém.